Boa tarde, sempre ao pendente com nós, vem com o serviço, perna surda, o balão a las manos. Algumas posições que agora vamos a platicar, aunque a resposta não se desespera, Tapachula vai ser frente, o centro por a direita, antes. Pra ter referência na frente. Ó o Rangel, Vitor Rangel, levantamento na segunda, Cláudio Alas Pernambucanos, coro pra trás, apita o modutivo do Magno Alves. Magno Alves não fez bem o pivô, mas ela sobra aqui na direita. Levantamento para a Pinto, passou, maluco, pá! São muito sincronizados entre ele e o Max, em vários momentos, fica uma brecha onde não tem passe pra dar. Vitor Rangel, limpou, levou, olha o toque! Erro é erro. Max Biancucci, abriu, Magno Alves, passou, foi do fundo, olha o cruzamento, é pro Ricardinho. O Atlético, dando que vem, ó o Romário, por bem, que bela bola, Vitor Rangel, passou pelo Luiz Fernando, foi do fundo, cruzamento da segunda, atrás e era pro Magno. Lançamento pro Rangel, condição legal, entrou na área. Cruzamento, Hernani, perdeu! Ele fica sentindo, mas o Bahia não para. Vitor Rangel, cruzamento, Hernani, na primeira trave, toque de cabeça, subiu! Botando do Vendense na frente, e o Bahia não desiste, tá aí buscando empate, chegou primeiro! Tindo a trigésima terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, vem Bahia. Vitor Rangel, cruzamento pra área, toque de cabeça, mão ao... Ótima bola na direita pro Vitor Rangel, tá aí o Vitor, sai o cruzamento pro Hernani, no meio, pra quem chega! Abriu a jogada para o Bruno Teles, chega no América, pra primeira investida, cruzamento... Lá pelo lado direito, Vitor Rangel, tem Araso na marcação, sai o cruzamento, Leonardo Silva... Tá tendo, ou tô louco, ou o Tietê tá chegando agora, o Palmeiras jogando com um a menos? Muitas oportunidades... Essa, ele pôs pra dentro. Vamos ver esse cruzamento na área, toque de cabeça. Leandro Guerreiro com o Vitor Rangel, será que dá pro Vitor Rangel? Não é que deu, sai o cruzamento, mas foi fraco, foi difícil pra poder fazer. Uma posição da Caldense. Vitor Rangel no cruzamento, a bola do outro lado pro Rafael Bastos.